Confira agora as ofertas da Manocar. Vem cá, quer fazer uma compra segura? Presta atenção, fique de olho. Aqui você vai encontrar uma loja associada ao Vesp. Claro, você vai ter uma loja associada e o lema é Juntos Somos Gigantes. Compre, por exemplo, esse T-Cross 2020 1.0 turbo automático 27 mil quilômetros, 103 mil reais. Vamos conhecer um pouco mais de estoque? A loja tem vários modelos, que é um Chevrolet Onix. Você vai ver agora, 2015 1.4 LTZ automático 64 mil quilômetros, 56 mil reais. Tem um Kicks 2018 1.6 S automático 47 mil quilômetros, para 82 mil reais. Tudo isso com super estoque e excelência em atendimento. Se você quiser um Honda HR-V 2016 GX, 86 mil reais. Aqui, com apoio WebMotors de Santander Financiamento, esse final de semana você vai conhecer aqui na Avenida Luiz Dumont Vilares 628, WhatsApp na tela, aqui é Mano Car.